Olá, vamos para uma aula de ciências. Na aula de hoje nós iremos trabalhar atividades com relações a todos os conteúdos sobre os animais que vimos anteriormente, certo? Portanto, pega a folha da atividade que já deve estar aí na sua casa com a mamãe que a mamãe pegou lá na escola, abra e vamos comigo, certo? Vamos lá? Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje iremos rever um pouco do que já vimos sobre os animais. Aqui vamos tratar sobre o tipo de alimentação de cada um deles. Animais carnívoros, lembra que já vimos falar sobre eles? São animais que se alimentam de carne. Temos aqui o exemplo do leão, da ronça e da hiena. Existem milhões deles, existem vários animais carnívoros. Aqui só trouxe o exemplo de três. Temos também os animais herbívoros, são os animais que se alimentam de vegetais, talos, folhas e frutas. Temos aí a zebra, como exemplo, a vaca e o cavalo. Temos também aqueles que comem os dois tipos de alimento, a carne e os vegetais. Temos aqui o exemplo da galinha, do porco e do peixe, certo? Prestou atenção tudo que eu falei? Relembrou? Reviu? Isso mesmo. Então, guarda aí, porque vamos trabalhar sobre isso, certo? Para a primeira atividade, nós vamos ver agora. Presta atenção, eu tenho aí algumas figuras. Letra A, galo, B, lobo, C, cavalo, D, águia, E, touro, F, espinho, G, ovelha e H, tubarão. Agora vamos para a próxima. Você irá escrever aí de acordo com as gravuras que você viu na questão anterior. Gravura A, a palavra galo, certo? O mesmo você irá fazer para gravura B, C, D, E e F. Questão 1.2. Dos animais acima, você vai escrever quem é herbívoro, quem é que se alimenta de vegetais? Coloquei aí o porco e espinho. Então, o porco e espinho é um animal herbívoro, certo? Questão 1.3. Dos animais apresentados, diz quais são? Domésticos. Domésticos são animais que podem viver dentro da nossa casa ou perto da nossa casa, certo? Eu coloquei aí o cavalo. Presta atenção, mas se você observar lá na gravura acima, tem vários outros que podem viver dentro da nossa casa ou perto da nossa casa, certo? Observe e escreva. Próxima questão. Você irá relacionar também quanto à alimentação H para herbívoro, C para carnívoro e O para onívoro, certo? Macaco, qual é o tipo de alimentação dele? Ele come só folhas ou ele come folhas e pequenos animais? Vamos lá? Vocês escrevam aí, vou dar a dica então. O macaco, ele é um O? Nívoro. Então, qual é a letrinha que você irá colocar? A letrinha O. E o leão? Será que ele também é onívoro? Ou ele come só carne? Se ele come carne, ele é carnívoro, certo? Então, você irá fazer toda essa seleção, irá colocar de acordo com a letra, certo? Abaixo, você irá conceituar o que é conceituar. Dizer com as suas próprias palavras o que é um animal herbívoro, o que é um animal carnívoro e o que é um animal onívoro, certo, meus amores? Qualquer dúvida, estaremos aqui. Atividade. Eu tenho a força. Todos os seres vivos necessitam de energia para realizar suas funções vitais. Elimine as letras K, W e Y e descubra de onde os seres vivos retiram sua energia. Vamos lá, eliminem o K, W e Y e escrevam aí no retângulo. Segunda questão, letra A, vegetais. Letra B, outros animais. E letra C, vegetais e animais. Mas vai relacionar de acordo com a segunda coluna, certo? Lagarta. O que a lagarta se alimenta? De vegetais. Então, eu vou colocar a letrinha A. E a aranha? Quem já observou a aranha? Ela se alimenta de quê? De pequenos insetos, não é verdade? Então, se ela alimenta de outros animais. E a letra A, B. E o boi? Prestou atenção lá no início? Então, coloque aí, faça essa atividade com bastante carinho, atenção, qualquer dúvida, venha nos perguntar. Estamos esperando por vocês e até a próxima.